O plano de trabalho, se não for corrigido, ele já é um relatório prévio do relator, porque ele já diz o seguinte, investigar invasões de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos através dos seguintes roles exemplificativos, apuração de denúncia, identificar organizadores, ou seja, mas ele já está dizendo que teve depredação, invasão, crimes correlatos e como vai fazer. Eu gostaria que se adequasse aqui a introdução para o que é exatamente o objetivo de vossas excelências ao apresentarem esse requerimento, não o objeto, mas o objetivo, que é a finalidade de investigar a atuação do Grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores, sem elencar aqui o rol de situações. Isso, com certeza, só virá posterior e depois que nós fizemos oitivas, depois que a gente conversar aqui, mas nunca com antecedência. Então eu peço que, já que nós vamos ter uma CPI sem objeto, pelo menos que o objetivo seja mantido e não aumentado, e não apresentado num plano de trabalho dessa forma, como já criminalizar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.